R$ 420,00 é uma grana excelente para você começar o seu negócio agora mesmo, trabalhar por conta própria e eu vou te mostrar porquê, se liga só Com apenas R$ 420,00 você já compra uma grade de calçados para você revender uma grade essa que tem em plena 12 pares, tá? Que sai com um preço médio de R$ 35,00 o par de calçado quando você compra direto da cidade de Nova Serrana direto das fábricas através dos nossos fornecedores ou então você pode comprar 16 camisetas da Malha Fio 30.1 que vai sair pelo preço médio de R$ 25,00 mas ó, dependendo da qualidade que você comprar a sua mercadoria pode dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos porque quando você está negociando com o fornecedor, você vai poder escolher de acordo com o padrão de qualidade que você quiser Viu aí pessoal, como é simples você trabalhar por conta própria ganhar dinheiro trabalhando com vendas, com tênis, com camisetas olha só que legal, você vê que não precisa de muito dinheiro, né? R$ 420,00 você já compra uma grade de calçado e já compra pelo menos uma boa quantidade de camiseta para iniciar o seu negócio se você está precisando de fornecedor, toque no link da Bill para você descobrir a lista nossa com o contato dos fabricantes, só gente linda que tem preço muito bom para revenda aproveite para me seguir, deixa aqui nos comentários se faz sentido para você e compartilha esse vídeo